Hoje nós vamos conhecer, gente, uma garotinha de apenas 10 anos que é campeã de jiu-jitsu. Mas como nós sabemos, né, gente, pra custear uma atleta não é barato, né? É caro. E ela, então, busca patrocínio. A reportagem é do Isael Espíndola. Hoje vamos conhecer a Isabela Mata, de 10 anos. Assim, ao lado da mãe, é mais uma criança comum. Mas o olhar angelical e de sorriso fácil se transforma numa poderosa guerreira dentro dos tatames. A mãe nos revelou que pretendia levar a filha para o balé. Mas a menina, ao assistir uma luta da amiga, foi amor à primeira vista pelo jiu-jitsu. Pra falar bem a verdade, no começo era bem assustador. Chegava em casa com os roxos e eu falava assim, ah, filha, vamos desistir. E ela falava, não, isso aqui é minha vida. E aí fui acostumando com ela assim, e aí com o tempo a gente começou a apoiar. Com 20 dias já de treinando, ela teve o primeiro campeonato aqui na cidade. E ela falou assim, mãe, eu quero participar. Eu falei, ah, não, muito novinha. Aí eu fui e perguntei pro mestre o que ele achava. Ele falou assim, a hora é agora. Todo momento é momento. Eu falei, ah, então vamos escrever. Aí ela foi lá, participou, ganhou em primeiro lugar. Aí ela falou pra mim, mãe, disso aqui nunca mais eu vou sair. Isso aqui é o esporte que eu amo a minha vida. E de dali em diante a gente começou a só apoiar ela e falar, se é isso que ela quer mesmo, nós estamos junto com você. A Isabela é aluna do mestre Tatu, com quem treina há um ano. O próprio mestre sabe que Isabela é como uma pedra preciosa e que precisa ser lapidada. No caso do jiu-jitsu, precisa de mais treinos. Cara, a gente, assim, tem bastante potencial, né, cara? Tem muita coisa a corrigir ainda. E essa competição agora, no final de semana, esse mundial, realmente foi um divisor de água. Viram lá muitas crianças que já têm a carreira praticamente bem consistente já, né, cara? Então, e eles competindo no mesmo ambiente deles, né, viram ali, eles os seguem no Instagram, nas redes sociais ali. Então, vendo eles ali pessoalmente e lutando na mesma arena, então pra eles foi um divisor de água. Então, com certeza, voltaram com mais vontade, mais garra e vão treinar com mais força e potencial todas elas têm. E nesses 12 meses de competições, a jovem atleta coleciona medalhas, títulos de campeonatos regionais, nacionais e até mundiais. A Isabela tem um grande potencial para o jiu-jitsu. O problema é custear os campeonatos. Em média, um campeonato pode custar por atleta 3.800 reais. No caso da Isabela, que depende exclusivamente dos pais, este valor pode pesar no fim do mês para a família. Já a Naine explica que eles inventam várias formas de agariar recursos. Até mesmo, criaram um grupo de WhatsApp onde rifas são ofertadas. No assunto financeiro, vale tudo para que a filha possa competir. Então, eu trabalho, né, eu sou naio design, manicure e petcure. Meu marido trabalha numa empresa e aí nós temos a nossa renda, que também tem que pagar as nossas contas. E nós temos um grupo no WhatsApp que são de amigos e familiares. E aí, para ir para esse campeonato, a gente faz rifa, pede ajuda deles, para a gente estar participando dos campeonatos. A frustração para um atleta não poder competir é pior que a derrota dentro do tatame. E a própria Isabela está aprendendo isso na pele. Ela não vai participar do último torneio de jiu-jitsu que acontece agora em dezembro, justamente por falta de patrocínio. Ah, não foi muito bom, mas você tem que se preparar para o outro. Deixa esse de lado, hoje já foi e tem que se preparar para o outro. De acordo com o mestre Itatu, a Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer ajuda no transporte desses atletas. Mas o custo são muito mais que translado, como pontua o mestre Itatu. A dificuldade de você... Hoje a gente tem menos problema em relação a isso, porque os pais, eles fazem bastante ações aí, ajudam bastante. Fazem das tripas o coração para que a molecada consiga ir. Às vezes tem alguns até meio endividados aí, porque já fizeram muito. Mas, com certeza, a pior coisa para um atleta é treinar, 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 treinar e não conseguir participar da competição. Isabela é uma guerreira que não se abala com qualquer queda. E o futuro dela no esporte é grandioso. Força, Isabela! Muito grande. Eu tenho muitas coisas ainda para fazer.